Olá, boa noite. Estes são os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 3 de maio. O futuro do Rio Grande do Sul construído pela valorização da pesquisa e do conhecimento. Jovens de Novo Hamburgo vão representar o Brasil na maior feira pré-universitária de ciências do planeta. E a experiência dos alunos da capital que participaram do Mundial de Robótica nos Estados Unidos. No dia da liberdade de imprensa, uma análise dos desafios no combate às notícias falsas e à desinformação. Fundação Gaúcha do Trabalho e Cine de Porto Alegre realizam programação especial com vagas para pessoas com deficiência. A CBF vence em casa e mantém quarta colocação na Liga Nacional de Futsal. Nós começamos o Redação TV de hoje falando sobre educação. Três estudantes da Escola Técnica Liberato, em Novo Hamburgo, estão construindo soluções inovadoras para resolver problemas do cotidiano. Elas foram premiadas na Mostra TEC 2022. E agora vão representar o Brasil na maior feira pré-universitária do mundo, que acontece entre os dias 13 e 19 de maio, em Dallas, nos Estados Unidos. Impressão 3D para fazer uma válvula que é parte essencial de um respirador mecânico. Durante a pandemia, a peça fez muita falta. A Sofia é de Esteio, tem 18 anos e identificou o problema conversando com alguns hospitais da região. Aí, decidiu ajudar usando o conhecimento técnico do seu curso de mecânica. Eu queria usar pesquisa para realmente ajudar a minha realidade, a minha comunidade. E essas válvulas, que chegaram a custar até mil reais, elas levavam meses para ser repostas nos respiradores, acabando inutilizando respiradores e superlotando os úteis. Então, ela desenvolveu essa técnica de produção alternativa com materiais biodegradáveis. Detalhe, o custo é 90% menor e a produção mais rápida. A peça vai ser uma peça muito resistente e produzida em mais ou menos 7 horas. Então, a aplicação vai ser acessível para o SUS e a sua utilização vai ser segura, porque o material também é, além de biocompatível, esterilizável. Já a Helena e a Manuela, de 19 anos, pesquisaram o uso de nanotecnologia para o tratamento da água. Uma possibilidade de encontrar uma solução para um problema que é tão recorrente, principalmente aqui na nossa cidade, que é um ambiente muito industrial. encontrou o grafeno incorporado ao criptomelano como uma forma de absorver líquidos apolares, principalmente os óleos, desses efluentes que são descartados incorretamente nos rios. A técnica pode substituir métodos tradicionais como o uso do carvão ativado, mas com uma grande vantagem. O que acontece é que na absorção de óleo o carvão ativado não é tão eficiente, então ele não atende a essa demanda que a indústria precisa. E cada amostrinha dessas representa pelo menos uma semana de trabalho, de testes que foram feitos até que as meninas conseguissem chegar no melhor material. Muito trabalho! Muito trabalho! Já é mais de um ano desenvolvendo o nosso projeto de pesquisa. Agora chegou a hora de mostrar o resultado na ISAF, maior feira de ciências pré-universitária do mundo, que acontece de 13 a 19 de maio nos Estados Unidos. A expectativa está altíssima. Eu só penso nisso desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. Sofia também diz que sonha com o prêmio de propriedade intelectual, que ajudaria a levar ao mercado a solução encontrada na pesquisa. A gente sabe que o SUS vai continuar sofrendo com a falta de recursos, não só com a pandemia, mas também com o aumento de casos de síndromes respiratórias graves aqui no Estado. Então o projeto continua se mostrando extremamente importante, necessário, e que eu realmente vou tentar aplicar ele. E a gente segue falando sobre educação. Uma equipe de seis alunos da Lomba do Pinheiro, aqui em Porto Alegre, conquistou um dos maiores prêmios mundiais de robótica. Eles são os Lobóticos, um grupo de estudantes do quarto e quinto ano da Escola Municipal Heitor Villa-Lobos, que se destacou com um projeto inovador, uma maquete totalmente automatizada com energias renováveis. medalhas e troféu nas mãos, além de uma enorme bagagem cultural. Assim, eles voltaram dos Estados Unidos, com orgulho do prêmio de melhor modelo de solução, na First Lego League, uma das maiores competições de robótica do mundo. Um, dois, três, lobóticos! Únicos representantes do Brasil nesta faixa etária, os lobóticos criaram o Parque do Futuro, com brinquedos movidos por energias renováveis. O carrossel funciona graças à ação do vento. Já os postes de luz acendem à noite, depois de coletar a energia solar durante o dia. E alguns brinquedos são, eles próprios, geradores de energia, através do movimento. É o caso dos balanços, do gira-gira e do vai e vem. A gente percebeu um problema na nossa comunidade, que é a falta de espaço de lazer. E a gente tentou solucionar esse problema utilizando energias renováveis, que é o tema da temporada. E daí surgiu a ideia de a gente fazer uma pracinha toda automatizada, que pegaria energia das coisas. E daí foi por isso que surgiu esse trabalho. Para dias de chuva, a equipe também trouxe uma solução. Esta é a área de recriação, que funciona através de energias renováveis. No telhado, há placas solares. E dentro, a gente consegue ver fliperamas, brinquedos e até um gatinho, mascote da comunidade. A gente está num momento que a gente tem que cuidar muito do nosso planeta, porque está bem feia a situação e as energias renováveis são muito boas, porque cada vez mais vai surgindo a necessidade de energia, de tecnologias novas. E as energias renováveis fazem esse trabalho sem poluir o nosso planeta. A maquete é controlada pelo computador e também tem sensores de movimentos. Robótica é uma oficina oferecida no contraturno escolar há 16 anos. Os alunos que se destacam são convidados a participar das equipes para competir. Este projeto de robótica educacional, onde ele está inserido numa escola municipal, na periferia de Porto Alegre, faz total diferença na vida destes alunos. Ele é a porta de entrada para o mundo tecnológico que, às vezes, não está disponível nas famílias dessas crianças. Às vezes, a gente tem equipamentos de valor alto que as crianças só teriam acesso através do laboratório de robótica da escola. E, a partir do momento que conhecem, passam a gostar, passam a desejar ficar mais, e passam, inclusive, a querer transformar isso como uma profissão do futuro. Os próximos desafios estão logo ali. A escola se prepara para participar da Olimpíada Brasileira de Robótica em agosto e, em outubro, recomeçam as etapas para a First Lego League. Enquanto isso, é tempo de relembrar cada momento da viagem que marcou a vida deles. Da Disney, a hora que a gente comemorou, quando a gente ganhou, e também quando a gente foi apresentar, por causa que a nossa apresentação, para nós, foi muito boa, e para os jurados também. É uma experiência única ter ido para os Estados Unidos, que eu nunca pensava que eu ia ir, sempre sonhava, e eu cheguei até lá com meus colegas, sempre estudando, montando, e a gente chegou até lá. Que exemplo bacana, né, dessa gurizada aí, também, da educadora que nós acompanhamos na matéria. E a gente muda de assunto agora para falar que o Brasil avançou no ranking mundial de liberdade de imprensa. O país saiu da centésima décima posição para a nonagésima segunda. O estudo realizado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras foi divulgado neste 3 de maio, que é dia mundial da liberdade de imprensa. Apesar da melhora, a entidade ainda considera problemática a situação dos jornalistas no território brasileiro. Na avaliação da entidade, é preciso avançar na regulação das redes sociais e no combate à desinformação. E chama atenção também para a votação no Congresso Nacional do projeto de lei para combater notícias falsas, chamado de PL das fake news. E a gente fala sobre esses desafios com o jornalista, cartunista Celso Augusto Schroeder, ex-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, é também dirigente da Federação, da FENAG, e está aqui conosco professor, né, o senhor também vou me referir como professor, porque contribui aí para a formação de muitos jornalistas. E a gente olha para esse PL, né, das fake news, e pensa que em tese ele seria consensual, né, porque todo mundo quer combater as fake news. Mas a gente está vendo muita controvérsia envolvendo esse projeto, né. Quais os desafios e também a posição da FENAG, né, que faz algumas, tem algumas propostas com relação a SPL, que, então, teve a votação, né, a discussão ainda segurada ontem no Congresso Nacional, e a gente vai ver isso sendo debatido por alguns dias. Bem-vindo aqui. Obrigado, obrigado. Bom, aliás, esse debate cai no momento certo, né, ou seja, ontem ficou expressa as dificuldades e as pressões que existem para que seja garantida a regulação que diz respeito à liberdade de imprensa e, afinal de contas, a liberdade de expressão da sociedade como um todo. Eu acho que ficou expressa, e a FENAG tem defendido isso há muito tempo, que a liberdade, ela é um preceito, ela é um valor que não é abstrato. Ela, efetivamente, ela, em qualquer circunstância, mas na comunicação e no jornalismo, talvez mais do que em qualquer outro local, ela só acontece efetivamente quando ela é garantida, universalizada pela lei. Ou seja, é a lei que garante que a gente tenha essa liberdade. E nós temos, e os jornalistas, a liberdade de imprensa de respeito quase que exclusivamente ao exercício profissional. Ou seja, a liberdade de expressão é um direito universal de todo cidadão. A liberdade de imprensa, ela é a garantia nossa, nós profissionais da área, para que possamos exercer a nossa profissão da melhor maneira possível. Por que nós temos que exercer? Porque o nosso compromisso, a nossa matéria-prima é a verdade. Então, para garantir a verdade, nós precisamos de ter a liberdade. Quando nós mentimos, ou quando nós faltamos com a liberdade, também é preciso ter uma lei para nos regular. E existem as leis que nos regulam, ou seja, nós não podemos mentir impunemente, calúnia, injúria, difamação, ou seja, a sociedade tem alguns mecanismos, eu acho que ainda poucos, mas que a protegem. Essa ferramenta, essa tecnologia, ela trouxe uma dimensão nova, que é, não são mais profissionais mal ou bem preparados, mal ou bem pactuados por nossos códigos de éticas, por nossas técnicas, não, ela lhe permite que a população, de uma maneira geral, todos, possam ter a mesma potência na expressão de que um jornalista é comprometido com a verdade. Então, o que aconteceu nas redes sociais? A verdade, diferentemente do jornalismo, onde ela, pretensamente, ela existe, não estou dizendo que nós falamos o tempo todo a verdade, mas há um compromisso com isso. Nas redes sociais, o compromisso é outro. Inclusive, com o contrário da verdade. Enquanto nós estamos comprometidos com a informação, a checagem, a busca da verdade, as redes sociais estão comprometidas com a opinião narcisista de cada um. Então, o fake news é a expressão disso. Ou seja, ele é a forma da expressão dessa tecnologia. Enquanto os jornais lucram, em tese também, com a verdade, as empresas de redes sociais lucram com a mentira. E essa é a grande diferença. Porque eles precisam de um engajamento, de uma participação, e não necessariamente isso vai vir por meio das notícias, como o senhor disse, checadas que partem de veículos e de profissionais que estão avalizados para fazer isso. Ao contrário, quase. Ou seja, quanto mais mentira, quanto mais escandalosa, quanto mais sensacionalista, mais engajamento tem, mais dinheiro ganham essas grandes, as big techs, essas grandes empresas. Então, não é possível que alguém ganhe dinheiro, na dimensão que eles estão ganhando dinheiro, divulgando, incentivando, por exemplo, que se mate a machadada a quatro crianças. Isso é um escândalo, isso não é possível, isso é incivilizado. Ou seja, e outras tantas formas de... Mas essa expressão, isso que aconteceu há pouco tempo no Brasil, mostra o quanto que a sociedade mundial e brasileira está à mercê dessas potentes produtoras de conteúdo que não estão reguladas por nada, por nada. Enquanto nós estamos regulados por uma série de regras e leis éticas, etc., essas grandes empresas internacionais não prestam contas a ninguém, a nenhum país, inclusive. E falando ainda de liberdade, professor, muitos jornalistas passam por processos de descredibilização nas mídias sociais, né? São atacados, tem o seu trabalho atacado também. O senhor acredita que esse projeto possa dar conta também desse problema? Eu espero que sim, porque o que está em jogo, na verdade, é isso. É verdade versus mentira. Então, não é à toa que a briga é entre redes e jornalistas, por exemplo, ou quem defende a verdade. Esse é o debate. Então, portanto, para vencer esse debate, para a verdade vencer, para nós vencermos, para a civilização vencer, é preciso desconstituir essa naturalização com que as redes se apresentam. Ou seja, regular não é censurado. Ao contrário. Ou seja, regular é garantir a liberdade. Em todos os setores. Ou seja, eu não consigo sair de um país se eu não tenho um passaporte. Eu não consigo atravessar uma rua se eu não conseguir a sinalização das regras de trânsito que tem ali. Toda a mobilização da sociedade se dá a partir de compromissos e contratos que nós fazemos entre nós, garantidos pelas leis. Então, esta lei é decisiva para a possibilidade. Mundial não é só para o Brasil. Ou seja, o sistema, a república, a democracia está ameaçada a partir desta massificação da mentira e da naturalização da mentira e, principalmente, da incapacidade de distinção entre mentira e verdade, já que não há quem diga que isso é mentira e que isso é verdade. Ou seja, se os dois têm o mesmo peso, se eu posso ir para um local e dizer uma barbaridade e o outro vai me dizer outro, quem está ouvindo vai... Bueno, é só uma questão de escolha. E não é possível. E pode até utilizar, né, depois esse conteúdo para tentar rebater algo que foi noticiado. Aí, a importância de nós termos esse projeto e da gente acompanhar, né? A gente vai seguir aqui acompanhando. Eu quero agradecer demais a sua entrevista, o Celso Augusto Schroeder, que esteve aqui conosco, dirigente da Afinage, jornalista. Uma boa noite para o senhor e muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Eu que agradeço a possibilidade de voltar à TVE. Obrigado. É que bom tê-la aqui sempre. E foi lançada hoje no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a 44ª edição da Expo Leite, a mais importante feira agrícola de outono no Rio Grande do Sul. O evento acontece de 17 a 21 de maio e terá mais de 500 animais inscritos com o melhor da genética das principais raças leiteiras do Estado. A expectativa dos organizadores é registrar um público recorde nesta edição, superando os 20 mil visitantes que circularam pelo parque nos cinco dias de feira em 2022. Os produtores também estão otimistas com a possibilidade de recuperação dos prejuízos após três anos de condições climáticas adversas. Agora o tempo. A quinta-feira será de muita chuva em todo o Rio Grande do Sul. Vamos conferir no mapa. As precipitações devem ocorrer a qualquer momento em todas as áreas do Estado. A nebulosidade será menor na região da fronteira com o Uruguai, onde o sol pode aparecer em alguns períodos ao longo do dia. Com a umidade do ar, as temperaturas não sobem muito e permanecem amenas. Mínima de 18, máxima de 23 graus em Porto Alegre. Variação entre 16 e 22 em São Borja. Em Ijuí, os termômetros vão dos 15 para os 20 graus. A Secretaria da Saúde confirmou mais três óbitos por dengue no Rio Grande do Sul. As vítimas foram uma mulher de 81 anos, residente de Jaguari, e dois homens, um de 52 anos, de não-me-toque, e outro de 59 anos, residente em Ibirubá. Com isso, subiu para 18 o total de mortes provocadas pela doença no Estado só este ano. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem as informações do esporte e a mobilização que ofereceu vagas de emprego para pessoas com deficiência em Porto Alegre. Na capital gaúcha, um dia típico de outono, com o céu fechado e muita umidade. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, termômetros na casa dos 19 graus e uma temperatura amena e favorável para a batalha do Internacional contra o Nacional do Uruguai pela Libertadores da América, partida que começa daqui a pouquinho no Beira Rio. Você acompanha ao fundo imagens do Estádio Colorado. De volta com Redação TVE para falar para você que tem oportunidade de emprego em todo o Estado. Hoje foi dia de priorizar vagas para pessoas com deficiência aqui em Porto Alegre. Uma programação especial alusiva ao 1º de maio da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, a FGTAS, em parceria com o Cine Móvel. O atendimento do Cine Móvel foi no pátio do Centro de Abrigado Zona Norte, o Cazon, que oferece oficinas ocupacionais para pessoas com deficiência. Toda a comunidade interessada pôde cadastrar currículo e verificar vagas disponíveis de emprego. No Estado, são mais de 6.600 oferecidas nessa semana nas agências FGTAS Cine, promovendo a mediação entre empresas e trabalhadores. Nós estamos com feirões de emprego, de oportunidade, cada região, cada cidade tem um nome, vários essa semana. Ontem, por exemplo, eu tive um encantado, que é na região do Vale da Aquaria. Lá, 22 empresas com seus RHs foram para a praça e foi feita uma campanha de divulgação forte que tinha mais de 200 oportunidades de emprego. E, realmente, mais de 200 pessoas saíram com o seu currículo encaminhado, algumas já empregados, centro de todas as ações feitas por nós, tem que ser as pessoas, tem que ser os gaúchos e as gaúchas. É nesse sentido que nós estamos trabalhando muito, nos dedicando, chamando a responsabilidade, criando parceria com fundações do Estado para que possamos atingir o nosso objetivo, dar emprego, transformar em renda, ter autoestima às pessoas. A parceria com a FADERS Acessibilidade e Inclusão divulgou hoje 100 postos de trabalho para pessoas com deficiência no Cine Móvel. Oportunidades de emprego que costumam existir, já que as empresas com mais de 100 funcionários têm obrigação legal de ofertá-las. Mas o objetivo é criar condições para que as pessoas tenham acesso e se mantenham empregadas. A rede tem que funcionar. Não é só ter o local de trabalho, não é só ter o espaço. É evidente que a empresa vai ter que estar preparada para receber essa pessoa com deficiência dentro das suas dificuldades. Mas mais do que isso, rotas acessíveis. De que forma a rede pode funcionar para que essa pessoa possa estar à disposição? Hoje aqui é uma questão de orientação, é o desenvolvimento, é as vagas que têm à disposição, que são mais de 100 vagas dentro da área da pessoa com deficiência, mas no Estado já passa de 500 vagas. E as empresas não conseguem preencher essa cota que ela é obrigada por lei, como se diz. Então esse é o cuidado que a gente tem. Além de, dentro da nossa unidade do trabalho dentro da FADERAS, nós temos o cuidado de fazer a capacitação das pessoas e criar alternativas para que elas possam se especializar ou ter um treinamento para ocupar essas vagas. Eu estou no meu segundo curso, já estou finalizando e já estou preparado em busca de novo emprego. O Gilson Gabriel e a Amanda são alunos da Escola Especial Cristo Redentor e ambos também estão concluindo o programa Jovem Aprendiz. Lá na empresa, eles desempenham tarefas administrativas. Várias coisas, me dou com planilha, a gente mandava a Teams, que é um aplicativo que eu tenho no celular, tanto no celular quanto no computador da empresa, e daí a gente entregava. Depois disso, aí a gente começou a mexer com outros aplicativos, e-mail. Além dessa experiência prática nas atividades, o Jovem Aprendiz é um novo horizonte para a pessoa com deficiência. Ela começa a se sentir já trabalhando, porque a carteira já é assinada, então já começa com aquela responsabilidade, não pode faltar. Então, assim, é um processo, tá? Mesmo que não seja efetividade lá no final, o objetivo maior, que é a efetivação, não se conclua, não tem problema, porque é um crescimento e é notório dentro da escola, a gente vê, é visível a diferença daqueles que fazem curso e aqueles que não. A Amanda já vai tentar uma entrevista na próxima semana. O que o trabalho trouxe para a tua vida? Aprendizado. Que eu aprendi bastante coisa, e eu quero conhecer mais as coisas. E é importante para ti ter o teu salário no final do mês, tua carteira assinada? Sim, bastante. E agora a gente fala de esporte. No fechamento da quinta rodada da Liga Nacional de Futsal, a CBF obteve mais uma vitória, consolidando o quarto lugar na tabela de classificação com uma diferença de apenas dois pontos em relação ao líder. A ACBF recebeu o Marreco ontem à noite em Carlos Barbosa. O equilíbrio na partida foi marcado pela alternância no placar. Os paranaenses saíram na frente com João Lucas. Os gaúchos viraram o jogo com dois gols de Bruno Iacovino. O clube de Francisco Beltrão foi para cima em busca do empate, que veio com um gol de ligeiro. A vitória chegou faltando menos de um minuto para o fim. De novo com Bruno Iacovino, o terceiro dele, fechando a vitória por 3 a 2. Na próxima rodada, a ACBF terá um clássico regional com a Aço Eva, fora de casa. A partida será no domingo, às 2 da tarde. E o gauchão de futebol americano, melhor dizendo, do futebol americano dessa temporada, já tem finalistas. Como na decisão do ano passado, Santa Maria Soldiers e Porto Alegre Pumpkins vão disputar o título no final do mês. Não houve surpresas nas semifinais do gauchão da bola oval. Em Santa Maria, o Soldiers passou fácil pelo Erechim Coroados. 43 a 0 foi o resultado no estádio dos Eucaliptos, que recebeu um excelente público. Liderados pelo quarterback Douglas Rodrigues, os soldados foram superiores nas batalhas defensivas e ofensivas ao longo dos quatro períodos da partida. A outra semifinal foi disputada no estádio Coelhão, em Guaíba. No final, outra vitória da equipe favorita, o Porto Alegre Pumpkins, que bateu de virada o Canoas Bulls por 34 a 20. A final do gaúcho ball está marcada para o dia 28 de maio, em Santa Maria. De um lado, o Soldiers, vencedor dos últimos cinco campeonatos e que busca o oitavo título estadual. Do outro, o Pumpkins, clube pioneiro da modalidade no estado, com quatro taças estaduais no currículo. No ano passado, os dois times também protagonizaram a final da competição, num duelo pegado que só foi decidido na prorrogação com a vitória dos soldados por 17 a 14. E o Sexteto Gaúcho é a próxima atração do projeto Sonoridades. O grupo reúne músicos que têm em comum o trabalho pelo Choro no Estado. Com dez anos de atuação, eles estão trabalhando em um álbum novo. A apresentação será no domingo, às cinco da tarde, no Centro Histórico Cultural da Santa Casa. E a entrada é franca. A gente encerra com o Sexteto Gaúcho. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide! A gente encerra com o Sexteto Gaúcho. A gente encerra com o Sexteto Gaúcho.